Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas. Michele, boa tarde. Minha satisfação voltar a conversar, que é importante. Mas eu quero falar hoje, presidente e senhores deputados, sobre um evento que aconteceu hoje no braço, muito importante para a Polícia Civil. Eu venho de lá da Polícia Civil há 40 anos de trabalho e hoje eu participei de um evento engrandecedor. É patrocinado pelo nosso ilustre governador, secretário de Segurança Pública, delegado-geral Silvio Rotenbach, com a participação de vários deputados que lá se encontravam presentes. Foi entregue hoje 110 veículos para a Polícia Civil, 150 automóveis, 46 caminhonetes, um arraigado com a caminhonete, 13 veículos Gol e um jipe Reneguei. Importante também neste pacote, senhor deputado, um caminhão com dois simuladores para a reciclagem de policiais. Estive no interior desse caminhão, juntamente com o governador. Muito importante, muito interessante esta entrega hoje para a Polícia Civil, que vinha tão deficiente na estrutura. Precisamos melhorar muito mais, com certeza, da reestruturação da Polícia Civil, abrir as delegacias que estão fechadas no interior, mas eu quero deixar meu elogio ao secretário de Segurança, ao governador e ao delegado-geral, e todos aqueles que participaram dessa oportunidade de reciclar a Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto para discutir algumas questões pontuais. Estava presente lá o deputado Coronel Li e o representante do deputado Jacob Boss, o nosso líder, o CEIN, e o delegado Fernando nos fazia presente, que está com um problema de doença, segundo o que foi informado. Mas era isso, senhor presidente, satisfeito hoje com essas notícias importantes com relação à nossa Polícia Civil. Parabéns ao delegado-geral, ao secretário de Segurança, um abraço a todos e ao Michele também.